Quando eu te conheci, nós ainda éramos crianças Depois que eu te beijei, eu me perdi de esperanças De ter você pra mim e dividir todo esse anseio Tomado pelo amor, eu me entreguei inteiro pra você Você me ofereceu o amor mais puro e sincero E eu te reservei as coisas mais lindas do universo Você me fez viver os momentos mais felizes E eu me entreguei simplesmente inteiro pra você Seus beijos acendem o meu corpo por inteiro Desperto um sentimento verdadeiro Que eu já nem sei dizer Se gosto mais de mim ou de você Seus olhos me fazem viajar no mar sereno O seu olhar sutil me deixa pleno Eu já nem sei dizer Você me ofereceu o amor mais puro e sincero E eu te reservei as coisas mais lindas do universo Você me ofereceu o amor mais puro e sincero Você me fez viver os momentos mais felizes Você me ofereceu o amor mais puro e sincero E eu me entreguei simplesmente inteiro pra você Seus beijos acendem o meu corpo por inteiro Desperto um sentimento verdadeiro Desperto um sentimento verdadeiro Que eu já nem sei dizer Se gosto mais de mim ou de você Seus olhos me fazem viajar no mar sereno Teu olhar sutil me deixa pleno Teu olhar sutil me deixa pleno Eu já nem sei dizer Eu já nem sei dizer Se gosto mais de mim ou de você Seus beijos acendem o meu corpo por inteiro Desperto um sentimento verdadeiro Desperto um sentimento verdadeiro Desperto um sentimento verdadeiro Que eu já nem sei dizer Eu já nem sei dizer Se gosto mais de mim ou de você Se gosto mais de mim ou de você Seus olhos me fazem viajar no mar sereno Seus olhos me fazem viajar no mar sereno Teu olhar sutil me deixa pleno Eu já nem sei dizer Eu já nem sei dizer Se gosto mais de mim ou de você Eu já nem sei dizer Eu já nem sei dizer Eu já nem sei dizer